Por você, valeu a pena ter amores passados Por você, também valeu a pena ter me enganado Por você, sou transparente até com os meus defeitos Por você, desejo em dobro o que Desejo a mim mesmo Por você, a segurança do meu mundo por nada Por você, eu posso ser o acostamento da estrada Por você, escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escondo só pra te ver aparecer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Só por você Por você, valeu a pena ter amores passados Por você, também valeu a pena ter me enganado Por você, sou transparente até com os meus defeitos Por você, desejo em nome o que desejo a mim mesmo Por você, a segurança do meu mundo por nada Por você, eu posso ser o acostamento da estrada Por você, escuto aquela mesma história de novo Por você, escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bongo Me escondo só pra te ver aparecer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Só por você Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Quantas vezes eu falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem, ainda bem Ainda bem Ainda bem, ainda bem Ainda bem Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, ainda bem Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem Quantas vezes eu falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem 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 Tudo mudou Depois que eu senti O sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi um encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Quando eu não mais sonhava Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que só Antes de te encontrar O mundo não te amou Quero te dizer Teu amor mudou Minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar O que eu nunca vi